Bom dia, Salvador! Galera, eu tô chocada com a quantidade de peso que eu perdi só com a dieta da rinoplastia. Meu Deus, gente! Olha isso! Esbelta! Esbelta! Meu Deus, galera! Se vocês quiserem a receitinha da minha dieta, é só fazer o rinoplastia. Tem duas opções de gol aí, né? O mesmo é legal. Gente, olha que mesa gostosa. A gente vai almoçar aqui agora. Hoje a família do Gabriel tá aqui. A gente fez feijão, arroz, farofinha de banana, batatinha e supeitinho. Olha que delícia! E, claro, a pimenta que não pode faltar, né? Coca-Cola pra os que gostam, eu não gosto. Ó!